E aí galera, como é que vocês estão? Eu tô de volta porque a gente tem muita coisa para falar, então não vamos perder tempo e vem comigo para mais um que rola nas redes do TCMG. O ditado popular afirma que um bom filho a casa torna. E não é só por esse motivo que o conselheiro aposentado Maurício Aleixo vai ser destaque na próxima edição da revista do TCMG. A edição vai celebrar os 90 anos do TCE e vai contar com uma entrevista exclusiva do ex-presidente do TCE para a coordenadora e professora do curso de pós-graduação, Luciana Razo. Maurício Aleixo foi presidente do Tribunal de Contas no período de 1987 a 1988. Essa publicação tá imperdível e você pode saber mais sobre ela no nosso portal de notícias, www.tce.mg.gov.br. Dando uma passadinha pelo Facebook, o TCE alerta que a entrega dos questionários do IEGM foram prorrogados até para o dia 10 de novembro. Então, se você, jurisdicionado, ainda não enviou os dados, fica esperto. O preenchimento do formulário é obrigatório. Vai lá no Facebook do Tribunal de Contas e não perca mais tempo. E vocês já viram que legal que no Instagram do TCMG a gente disponibiliza para vocês a agenda do gestor. De tempos em tempos, a gente deixa o alerta para os dirigentes públicos quais envios devem ser feitos dentro do prazo para que ninguém perca nenhum encaminhamento de remessas para o tribunal. Então, para não ficar inadimplente, é só seguir a gente no arroba tcmgoficial e ficar atento. O auditório do TCMG foi palco do segundo encontro da Rede Mineira de Laboratórios de Inovação nos dias 19 e 20 de outubro. O evento teve o objetivo de disseminar conhecimento por meio de intercâmbio de experiências e informações entre os laboratórios de diversos órgãos que compõem a rede e visa estimular a inovação em todo o estado. Nossa TV TCE registrou e você pode ficar por dentro de tudo clicando no cantinho direito da sua tela. No dia 28 de outubro, em todo o Brasil, é celebrado o Dia do Servidor Público e, é claro, que o TCMG não deixaria passar em branco essa data. Para comemorar os trabalhadores que fazem o tribunal acontecer, a gente os homenageou entregando uma insígnia para os servidores que completaram 10 anos de casa e uma medalha nos graus ouro e prata para os funcionários de 30 e 25 anos de prestação de serviços, além de uma comenda por mérito funcional às pessoas que se destacaram nas funções. A gente deixa aqui a nossa gratidão a todos os servidores, não só do Tribunal de Contas Mineiro, mas também aos colegas espalhados por todo esse país. Parabéns, pessoal! O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais está fiscalizando a retomada das obras de cinco hospitais regionais que há anos estão paralisadas. Três auditores visitaram as instalações das unidades de saúde de Conselheiro Lafayette, Divinópolis e Lagoa Santa e também acompanharão a execução das obras em Governador Valadares e Telflotone. Olha que ação importante! E você pode saber mais sobre ela na matéria da nossa TV TCE. Você já sabe como é que faz, né? É só clicar no card aqui em cima. Por hoje é isso, pessoal, mas em breve eu volto com mais notícias e eu espero encontrar com vocês aí do outro lado. Um forte abraço! Tchau, tchau!